O que é o pastor Joaquim Neto? Frente ao Golf Clube, sede estadual da Comunidade Cristã Paz e Vira, em Recife. E estamos começando, como eu disse, mais uma live do pastor Joaquim Neto, juntamente com o evangelista Gabriel Lourenço. E muita gente pensa que é meu filho, não é meu filho, só na fé, né? Eu adotei ele, mas não é meu filho, não é meu filho legítimo não, né? Inclusive os pais dele, a irmã Francisca Brito e o irmão Bernardo, que são os pais do Gabriel, normalmente tem assistido as lives, né? Então, o Gabriel não é meu filho biológico não. Apesar de parecer comigo, é um formato da cabeça muito parecido, mas não é meu filho não, tá bom? Nós vamos louvar a Deus, vamos cantar os dois louvores, aí daqui a pouco vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ver a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, você põe na página, tá transmitindo? Na página, na página, né? Na página, na página. Compartilha, e outra coisa, eu estava vendo uma live hoje, eu achei interessante, eu vou compartilhar aqui, e aí eu vou te falar. Olha só, já tem pessoas aqui, é Adriana França, assistindo, Adriana é de Salvador, Deus abençoe, Adriana, a tua casa, a Marinaldo, a Joaquim, a Pai do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, olha, tem alguém que você gostaria que assistisse a essa live? Então, você vem aqui nos comentários, você escreve o nome da pessoa, quer dizer, você marca a pessoa, né? Você escreve o nome dela, pode ser marcar aí uma pessoa, duas, três, cinco, dez, vinte, todas as pessoas que você gostaria que assistissem a essa live. Porque quando você escreve o nome da pessoa, aqui, quando você marca a pessoa, aí o próprio Facebook vai mandar um aviso pra ela que ela foi marcada. Ela vai ver do que se trata, vai ver aqui a live, tá bom? Marca as pessoas aí pra assistirem a essa live, se você crer que essa live vai abençar a vida delas, marca aí. Nós vamos começar louvando a Deus, tá aqui o pastor Sérgio Andrade, aqui na Rio Grande do Horizonte. Um grande abraço, meu amigo, pastor Sérgio Andrade, a irmã Adriana agora escreveu. Glória a Deus, que benção, saudades de vocês aqui na Bahia. Deus o abençoe grandemente, amém, amado. Deus o abençoe em toda a tua casa também, em nome de Jesus. Lembra da senhora, do seu esposo, dos seus filhos, da sua irmã. Deus te abençoe, tá, Adriana? Em nome de Jesus. Também a irmã de Deus, do Belo Horizonte, Pai de Senhor, Jesus Cristo, pastor Joaquim Apaz, amado. Vamos cantar. Ontem um irmão perguntou assim, ah, pastor, faltou louvor. Qual que é o louvor mesmo? Eu te falei aí, eu creio, do Fernando Ferro, né? Então, até eu ficava cantando o trecho desse louvor aqui nas reuniões e falando para os irmãos aqui de Recife. Mas vai só até fevereiro. Em março eu mudo o repertório, né? Mas é bonito esse louvor. Vamos louvar a Deus. Você crê no milagre? Você crê que o teu milagre está chegando? Então vamos profetizar isso em nome de Jesus. Você marca as pessoas aí, compartilha essa live para ver só o maior número de pessoas possível. Vamos louvar. Eu decidi, hoje vou tocar nas vestes de Jesus. Não quero carregar comigo essa dor que me expõe e me humilha. Eu decidi, hoje vou romper na grande multidão. Vou ser mais ousado que o cego parte meu. Mas vou tocar nas tuas vestes. E quando eu lugar nas vestes de Jesus, Certamente serei curado, porque eu creio, eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Declare comigo, porque eu creio, eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Declare com fé, meu milagre só Deus pode fazer. Meu milagre só Deus pode fazer. Eu decidi, hoje vou voltar nas vestes de Jesus. Não quero carregar comigo essa dor que me expõe e me humilha. Eu decidi, hoje vou romper na grande multidão. Vou ser mais ousado que o cego parte meu. Mas vou tocar nas tuas vestes. E quando eu tocar nas vestes de Jesus, Certamente serei curado. Declare com fé, meu milagre só Deus pode fazer acontecer o meu milagre. Porque eu creio, porque eu creio, eu creio, Deus vai fazer acontecer acontecer o meu milagre. Diga o meu milagre só Deus pode fazer. Diga o meu milagre só Deus pode fazer. Cante comigo. Meu milagre só Deus pode fazer. E quem me viu caindo vai me ver de pé. Quem me viu caindo vai me ver de pé. Quem me viu chorando vai me ver sorrindo. Quem me viu sorrindo vai me sorrindo. Quem me viu humilhado e desprezado vai me ver honrado. Quem me viu caindo vai me ver de pé. Quem me viu caindo vai me ver de pé. Quem me viu caindo vai me ver de pé. Quem me viu caindo vai me ver sorrindo. Quem me viu caindo vai me ver sorrindo. Quem me viu humilhado e desprezado vai me ver honrado. Comigo. Porque eu creio. Tô com o posse, diga. Eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Meu milagre só Deus pode fazer cantinho. Meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus pode fazer, o meu milagre só Deus pode fazer, o meu milagre só Deus pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Você crê que nosso Deus é Deus de milagre, Deus de vitória, Deus que honra a nossa fé? Vamos declarar que Deus vai te honrar em nome de Jesus, vai declarar Deus vai me honrar em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, creia, nosso Deus é Deus que honra, mesmo que você tenha sido humilhado, espalhado, ignorado, perseguido, calumniado. A última palavra na tua vida vem de Deus, vem do Senhor. Você crê? Vamos declarar isso em nome de Jesus. Deus vai te honrar, aleluia. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Você crê? Não posso. Deus cuida de ti. E você também. Só ele a saída De novo, Deus vai me honrar, cante Deus vai me honrar Mudar minha vida Aleluia Deus cuida de mim Aleluia Só ele a saída Tu tens chorado Também sofrido Distante do Senhor Deus é fiel Entenda isso Meu amanhã vai ser melhor Deus vai me honrar Deus vai me honrar Mudar minha vida Deus que cuida de mim Só ele a saída Eu já passei Eu já passei Ele te prometeu Ele vai cumprir Deus vai me honrar Ele vai mudar minha vida Deus cuida de mim Deus cuida de mim Glória a Deus Glória a Deus Só ele a saída Só ele a saída Deus vai me honrar Glória a Deus Ele cuida de mim Ele cuida bem Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele cuida bem, só nele há saída Glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja o nome do Senhor Nós vamos meditar na palavra de Deus Vamos cantar mais um louvor, para podermos ler a palavra do Senhor Para cantar mais um Não estou conseguindo ver as horas Aleluia Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração Como a goça, anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti Senhor Distante de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Aleluia Como alto é o céu Tua misericórdia Tua misericórdia sem fim Como um pai Como um pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas Que amas Afasta as minhas Afasta as minhas Transgressões Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Distante de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Meu Senhor Estante de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti E as lutas E as lutas Vem tentando Me avançar De ti Frieza escuro E não procuram Me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de ti Senhor Não posso Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Perdoa os nossos pecados As nossas falhas Pela tua bondade Pela tua infinita misericórdia Senhor Abençoa a nossa vida Abençoa a nossa nação Libera a cura meu Deus Sobre a nossa nação Cura fisicamente Cura psicologicamente Cura espiritualmente Restaura a tua igreja Restaura a nossa nação Pai em nome de Jesus Eu quero ler aqui A palavra de Deus Minha Bíblia está aberta No livro dos salmos No salmo Eu diria que é o salmo mais conhecido Da Bíblia né Você já sabe qual que é né Qual que é Escreve aí Qual que é o salmo mais conhecido Da Bíblia Escreve aí Quero ver você escrevendo Eu só vou ler quando você escrever Se for o que eu estou falando Eu vou ler Se não eu não vou ler não Vamos lá Vai lá Escreve aí Vamos gente Salmo Qual que é o salmo mais conhecido Da Bíblia Escreve aí Hã Ih rapaz O pessoal não sabe qual que é o salmo mais conhecido Da Bíblia né Sei lá Gente Eu esqueci de perguntar Vocês estão me ouvindo? Não né Os irmãos estão Interagindo aqui com o louvor Mas acho que eles não estão me ouvindo agora Hã Como está o áudio aí gente É o que eu falei ontem né Quem estiver ouvindo fala sim Quem não estiver fala não Ixi Alguém respondeu aqui A Antônia Oliveira Lá de Fortaleza Respondeu salmo 91 91 A outra pessoa 91 91 Olha só o joelho Mais conhecida a 91 é Tem certeza Vixe Acho que é o outro hein Aí a Elizabeth Cavalho escreveu salmo 23 Agora a Célia Santos também salmo 23 Que eu dei a dica de que não era 91 né É isso mesmo É o 23 gente Vamos ler Salmo 23 Eu gosto muito desse salmo Mas eu sempre digo Muitas pessoas É como se só existisse o salmo 23 e o 91 Né Porque a pessoa mantém a Bíblia aberta Ou no salmo 23 e no 91 Todos os salmos são maravilhosos né E eu gosto muito do salmo 23 também Eu vou ler aqui o salmo inteiro Nós vamos comentar um pouco Sobre este salmo E em seguida Vamos fazer uma oração com você pela tua casa Pela tua família Olha só Está escrito assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refligera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante de mim Na presença dos meus inimigos Funges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Então este salmo é maravilhoso Nós ficaríamos aqui horas Debatendo e aprendendo a respeito deste salmo Mas eu quero falar com você Um pouco a respeito do salmo 23 Seguinte, olha só Salmo 23, versículo 1, diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Muita gente gosta dessa frase Tem até adesivo Que é colocado lá Na porta da geladeira Mas como se diz Eu falo na porta da geladeira O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Mas, dentro da geladeira Só tem água e gelo Né? Vai ser na era do gelo Só tem água e gelo, né? Então, amados A pessoa Ela está Vivendo isso na teoria Mas na prática não Ela crê que o Senhor é o seu pastor Mas na prática Ela não está vivendo isso Então A pessoa tem que orar a Deus Para que, de fato Ela viva isso Ela viva Esta promessa de Deus Quer dizer que Deitar-me faz em vez de espaço Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Ele está falando de paz De espírito De estar tranquilo De estar calmo Confiando que Deus está no controle A ovelha quando o pastor está próximo Ela fica tranquila Ela crê que está Segura Está protegida Pela presença do pastor Que ali está Então Se o Senhor Jesus É o nosso pastor E Ele está sempre presente Porque Ele disse Eis que estou convosco Todos os dias Ele não disse Estarei Como erradamente Algumas pessoas se expressam Ele não disse Estarei Estarei a futuro Jesus disse Eis que estou convosco Estou é presente Agora Ele está aí Onde você está Ele está aqui Onde eu estou Jesus está Comigo Ele está com você Ele está com cada um de nós Ele é o nosso pastor E Ele está nos guardando Nos protegendo Por isso Não devemos temer a nada E a ninguém Então veja só Refrigera a minha alma Guia-me mansamente pela Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Se você é uma pessoa Olha o que quer dizer isso aqui Por amor ao nome Dele Jesus Ele vai te conduzir Por um caminho de justiça De vitória De milagres Por amor ao nome Dele Se você é uma pessoa Fiel a Deus Se você é uma pessoa Que teme a Deus Uma pessoa que obedece a Deus Você acha que interessa Para Deus Que você vive uma vida De derrota Não Porque o ímpio vai olhar Vai dizer olha De que adiantou ser crente De que adiantou esta pessoa Ser fiel Do que adiantou esta pessoa Obedecer a Deus E na sua casa Fazer a vontade de Deus Está lá vivendo uma vida De derrota Como que fica o nome de Deus Nessa história Também fica derrotado Também fica na lama É ou não é verdade Então Deus Ele vai te guiar Por um caminho de justiça Por um caminho de vitória Por um caminho de milagre Quando você Verdadeiramente Confessa o nome do Senhor Honra o nome do Senhor Obedece a ele Ele vai te conduzir Por um caminho De vitória De justiça Por amor do nome dele Para que o ímpio Seja obrigado a te olhar E dizer O Deus desta pessoa Funciona O Deus desta pessoa É poderoso O Deus desta pessoa Cura O Deus desta pessoa Liberta O Deus desta pessoa Abre portas O Deus desta pessoa É Deus de verdade Eu quero ser vivo Eu quero obedecê-lo Eu quero andar com este Deus também Você está compreendendo? Então É disso que a palavra de Deus Está falando Aí no versículo 4 fala Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Ou seja Jesus está conosco Ele está com você Não tenha medo de nada Não se apavore Não se preocupe Não se desespere Não se desespere Não se desespere Tem até um louvor que fala isso Não se desespere Acalme a sua alma Acalme a tua alma Tranquiliza a tua alma Deus te garante a vitória Deus te garante o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Davi Provavelmente Ele estava escrevendo esse salmo No momento de luto Há quem diga que ele escreveu este salmo Na caverna de Adulão Quando ele estava sendo perseguido por Saúl Saúl querendo matá-lo Saúl querendo destruí-lo Mas Davi Ele diz Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Se eu tenho um plano na minha vida Se eu tenho um projeto na minha vida Se eu tenho um propósito na minha vida Eu não vou morrer Antes Que Deus cumpra o seu propósito na minha vida Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Aí Davi Ele traz à memória Algo que Deus fez Ele traz à memória Uma providência de Deus Como disse Há quem diga que este salmo foi escrito quando ele fugia de Saúl Mas há também quem diga que foi escrito quando ele fugia do próprio filho Absalão Mas veja só No versículo de número 5 Diz assim Olha Prepara-se uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo Meu carne se transborda Este versículo aqui Ele faz uma referência Ao dia que ele foi ungido rei de Israel Que o Samuel disse Ninguém vai se sentar em volta da mesa Enquanto Davi não chegar Então aquela mesa estava preparada para Davi Ninguém comeu Ninguém almoçou Até Davi chegar Quando Davi chegou Samuel mandou ele sentar à mesa Samuel ungiu Davi com óleo E eu creio que o próprio Samuel serviu Davi Ali do cálice Serviu-se o cálice Porque Davi diz O meu cálice se transborda Ou seja Davi que sempre servia Porque ele era o filho mais novo E ele era tido como servo A família Naquela época a família Quando tinha condição de pagar servos Ou de comprar empregados Comprar escravos Ter servos Esta família O filho mais novo Ficava como servo Então Davi Ele servia os outros Agora ele foi servido A mesa preparada para ele Ele é ungido com óleo E é servido por alguém Ele que nunca tinha sido servido Sempre servia Agora ele é servido Ele vê aqui O agir de Deus Aí no versículo 6 Ele fala certamente Que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão Todos os dias da minha vida A bondade e a misericórdia do Senhor Nos seguirão Todos os dias da nossa vida Não é por um período de uma semana Não é o período de um mês Não é o período de três meses De seis meses De um ano Não A bondade e a misericórdia de Deus Nos seguirão Todos os dias da nossa vida Diariamente A bondade e a misericórdia do Senhor Estarão sobre a minha vida Sobre a tua vida Se assim O Senhor for Nosso pastor Porque como diz O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Para que Deus Seja o meu pastor Eu tenho que ser Ovelha do Senhor Tem pessoa que diz O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Mas ela age igual bode Rebelde Fugindo da presença de Deus Deus não tem como ser teu pastor Se você não age como ovelha A ovelha é nossa A ovelha é obediente A ovelha faz a vontade do seu pastor Ela atende os comandos do pastor Então se você quer Ser ovelha do Senhor Jesus Você tem que ouvir a voz dele E você tem que atender Aos comandos do Senhor Jesus Ele conclui Dizendo aqui Habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Muito tempo Na casa Na presença do Senhor É isso que eu e você Devemos buscar A presença do Senhor Obedecer ao Senhor Fazer a vontade dele E ele vai nos abençoar Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu quero fazer Uma oração por você Baseada aqui no Salmo 23 Eu quero unir a minha fé A sua fé Porque a palavra de Deus diz isso Quando dois de nós Jesus falou Se dois de vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Será feito pelo meu Pai Nós estamos Então eu quero orar com você Eu quero unir a minha fé A tua fé Para juntos Pedimos a Deus Que abençoe o Brasil Que Deus Faça prevalecer a sua vontade Do seu que Nós estamos vivendo uma guerra Você sabe que estamos numa guerra Uma guerra política O Brasil está vivendo uma guerra política Creia nisso Estamos numa guerra política Governadores e prefeitos Contra o presidente da república Quem vai prevalecer Quem vai prevalecer Qual a vontade que vai prevalecer Do presidente Dos governadores Os prefeitos Não Que seja a vontade de Deus Que a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Prevaleça na minha vida Na sua vida Na vida de cada um de nós Você sabe que toda guerra tem interesses E geralmente O interesse principal é Dinheiro Dinheiro Jesus falou O dinheiro É a raiz De toda espécie De males Ou seja O amor ao dinheiro O apego exagerado Aos bens materiais O amor do dinheiro O dinheiro É a raiz De toda espécie De males A raiz De todos os males É o amor ao dinheiro O apego ao dinheiro E toda guerra Quase todas as guerras Se não todas Começam por causa De interesses Comerciais Interesses Financeiros Toda esta guerra Ela vem de longe Há uma guerra Né Há uma guerra No mundo E nós temos Que orar Para que Deus Estenda a sua mão E faça cessar esta guerra Porque Você sabe que muitos Inocentes Morrem Numa guerra Numa guerra Muitos inocentes Morrem Nesta guerra Infelizmente Não será diferente Muitas pessoas Que estão acreditando Em tudo Que dizem Daqui a pouco A pessoa não tem mais O que comer em casa Não tem mais O que oferecer Para os filhos Comece suicídio Enlouquece Marido assassinando Esposa Pai assassinando Filho Filho assassinando Pai O caos social Infelizmente Muitos inocentes Vão perecer Nesta guerra É uma guerra Uma guerra De interesses Então nós temos Que orar Temos que orar Para que Deus Da sua infinita bondade Misericórdia Deus nos livre Da ação Da ação do mal Em nome de Jesus Amém? Vamos orar Vamos unir a nossa fé Para que a mão de Deus Se estenda sobre a nação brasileira Não só brasileira Como do mundo E nos livre Das consequências Danosas Que esta guerra Certamente Vai trazer Ao nosso país Vamos falar Com Deus Em oração Senhor Nosso Deus E nosso Pai Todo-Poderoso Nós queremos Que o Senhor É um Deus Que tem ouvidos E ouve Nós queremos Que o Senhor É um Deus Que tem boca E fala Que o Senhor Deus em cumprimento A tua palavra Que diz que Quando dois de nós Concordarmos aqui na terra Acerca de qualquer coisa Que pedimos O Senhor faz acontecer Eu quero em cumprimento Da tua palavra Orar Que esta pessoa Agora que me assiste Esta pessoa Que vai assistir Esta live Posteriormente Esta pessoa Que participará De uma maneira Ou de outra Desta oração Eu quero Meu Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Venha Abençoado Nós oramos Meu Deus E pedimos Antes de qualquer coisa Que o Senhor Perdoe os pecados Da nossa nação Que aqueles Que tiverem Que ser punidos Aqueles que tiverem Que sofrer As consequências Meu Deus Dos seus erros Dos seus pecados Das suas falhas Que sofram Aqueles que tiverem Que colher Meu Pai Os frutos amados Das sementes erradas Que plantaram Que colham Mas meu Deus Poupa os inocentes Poupa as nossas crianças Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Estende a Tua mão Poderosa Sobre a nossa nação E livra-nos Meu Deus Das consequências Danosas Destrutivas Desta guerra De poder Desta guerra Meu Deus Que se estabeleceu No nosso país Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Que todo plano Do diabo Todo plano diabólico Seja colocado Por terra No nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Querido Meu Pai Amado Eu não sei Quem está certo Nesta guerra Eu não sei Quem tem razão Mas o Senhor Sabe O Senhor Sabe O que é melhor Para esta nação O Senhor Sabe O que é melhor Para este povo O Senhor Sabe O que é melhor Para cada um De nós Eu sei Meu Deus Que aqueles Que confiam Em Ti De verdade Não serão Atingidos A ponto de serem destruídos Porque está aqui Na Tua Palavra Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque Tu Estás comigo O Senhor Está me guardando O Senhor Está me protegendo O Senhor Está me abençoando Eu sei Meu Pai Eu creio Que o Senhor Está abençoando Esta mulher O Senhor Está abençoando Este homem Este jovem Esta jovem Eu creio Que a Tua mão Poderosa Está sobre ele E sobre ela Para abençoá-lo Para abençoá-lo E por isso Meu Pai Eu Te peço Em nome de Jesus Abençoa Deus Do Senhor Que haja cura Sara Meu Deus Esta pessoa Que está enferma De qualquer Enfermidade E se for o tal Do coronavírus Meu Deus Sara Não existe Remédio Não existe Vacina Mas o Teu Poder é capaz De curar Meu Pai Esta pessoa Tem um parente Que está hospitalizado Por causa Deste vírus Vai até aquela UTI Meu Deus E arranque-as Na enfermidade Cura a pessoa Para a glória E para o louvor Do Teu Santo E poderoso nome Mas cura também O diabetes Cura AIDS Cura o câncer Cura Senhor A pressão arterial Cura Senhor Toda e qualquer Enfermidade Física ou espiritual Cura a enfermidade Na pele No sangue Nos ossos Nos músculos Nos órgãos internos Seja vírus Bactéria Micróbios Seja o que for Arranca Arranca Esta enfermidade Agora Senhor Restaura A saúde Da nossa Nação Restaura A minha Saúde Restaura A saúde Desta pessoa Que ora Comigo Restaura A saúde De cada um Dos nossos Entes Queridos Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Abençoamos A nossa Nação Abençoamos O nosso Povo Meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Eu profetizo O milagre Eu profetizo A bênção Eu profetizo A vitória Da vida Desta pessoa Eu te peço Meu Deus Começa a trabalhar No psicológico Da tua igreja Começa a trabalhar No coração Do teu povo Começa a abrir Meu Deus A visão Do teu povo Meu Pai Principalmente A tua igreja O teu povo O povo Que acredita em ti Ajuda-o a acreditar Meu Deus Que o Senhor Está no controle Que o Senhor É Deus Que abençoa É Deus Que cura É Deus Que liberta Traz Meu Deus O teu povo De volta Para tua casa Para te adorar Para te servir Para te louvar No átrio Na tua casa Como disse o salmista E por longos dias Habitarei na casa Do Senhor Meu Deus Traz o teu povo A tua casa Para que te adorar Para que te louvar Para que bem dizer E glorificar o teu nome Em o nome do Senhor Jesus Pai Mais uma vez pedimos Sara Na nossa nação Sara O nosso povo Cura Senhor Opera Milagres e maravilhas Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Deus 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 Sabe essa nação Com o teu poder Com o óleo da tua unção Deus Sabe essa nação Com o teu poder Com o óleo da tua unção Um dia Deus olhou para essa nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Glória a Deus Aleluia Deus olhou para essa nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Colocou sobre ela a sua mão Liberando da sua unção Liberando do seu poder Colocou sobre ela a sua mão Deus salva essa nação E por ela se apaixonou Deus salva essa nação Deus salva essa nação Com o teu poder Com o óleo da tua unção Deus salva essa nação Deus salva essa nação Com o Teu poder, com o óleo da Tua alção Com o óleo da Tua alção Com o óleo da Tua alção Aleluia, Jesus, glória a Deus Louvado e agradecido para todo sempre Seja o Teu nome, Senhor Sara mesmo, meu Pai Visita esta pessoa agora na sua casa O Senhor sabe onde esta pessoa mora Visita, meu Deus O Senhor sabe o nome da rua, o nome do bairro O número da casa e do apartamento Vai lá, Senhor, entra na casa do Teu filho Da Tua filha, arranca de lá Tudo que não Te agrada Tudo que não provém de Ti Arranca os vícios Arranca a tristeza, a depressão, a angústia, o medo A insegurança Arranca, meu Deus, a pobreza, a miséria Tudo e qualquer coisa que não provém de Ti Arranca, Senhor Liberta esta casa Liberta esta família Coloca o Teu poder Sobre a vida, sobre a casa Sobre a família do Teu servo e da Tua serva, Deus Em nome de Jesus, mais uma vez, oramos pro Pai Se esta pessoa tem um parente Que tem que sair pra trabalhar Trabalha, meu Deus, nos serviços essenciais Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor proteja esta pessoa lá fora E proteja os que ficam em casa, meu Pai Quando ela voltar Em nome de Jesus, Deus Colocamos tudo nas Tuas mãos Pedimos ao Senhor Que abençoe de maneira poderosa e gloriosa Para o louvor do Teu Santo e poderoso nome Vamos cantar mais um louvor Você crê que não há nenhum Deus tão grande Tão poderoso como o meu Deus Como o Teu Deus Como o nosso Deus Vamos declarar isso Que não há Deus tão grande Deus tão maravilhoso Deus tão poderoso Como o meu Deus E o Teu Deus Creia nisso Vamos profetizar isso E tomar posse da vitória E tomar posse do milagre Vamos lá Não há Deus maior Aleluia Não há Deus de melhor Glória a Deus Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Diga mais uma vez Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Não há Não há Deus maior Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Como o nosso Deus Brilhou o céu Brilhou a negras Brilhou o sol E as estrelas Tudo ele fez Tudo criou Tudo criou Tudo formou Para o seu amor Glória a Deus Aleluia Para o seu amor É tudo para o seu amor Glória a Deus Glória a Deus Para o seu amor Para o seu amor Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu Música Não há Não há Como o nosso Deus Criou o céu Criou o céu Criou a negras, criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Para o seu louvor 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 Glória a Deus, aleluia Jesus, graças a Deus Você está assistindo a sua live agora Ao vivo, você vai ver posteriormente Eu quero mais uma vez lembrar a você Não estamos tendo reuniões de paz e vida Aqui em Recife, até estamos tendo Algumas pessoas têm vindo Você mora em Recife Vem para cá amanhã, sexta-feira Vamos fazer oração de cura e libertação Nove da manhã, três da tarde Às sete horas da noite Mas a maioria das igrejas da paz e vida No Brasil e em Portugal Estão fechadas Não estão tendo Não está tendo as reuniões Então, mas o programa de rádio Continua, o programa de televisão Então as despesas continuam As despesas permanecem E nós temos pedido a você Pode, você que tem condição Você que está aí com o teu disco em casa Você recebeu o teu pagamento Está com o disco em casa Ou você de repente até já fez a transferência Pela internet Aí pelo aplicativo Pelo banco Ou pela internet Não sei, pelo computador Ou você foi ao banco Fiz a transferência Pega esse comprovante E envia para a gente Pega o comprovante Em qualquer parte do Brasil Ou do mundo, não importa Onde você estiver Pega o comprovante E envia para a gente O nosso número Você pode enviar pelo WhatsApp Você faz um print Ou você tira uma foto do comprovante E envia para a gente O número do WhatsApp Eu falei ontem Vou repetir É 081 Porque é Recife 081 9 Que tem o 9 Agora todo celular tem o 9 Antes Aí 93313000 Esse é o número Do nosso WhatsApp Você tem como comentar aí de novo Gabriel Colocar aí Gabriel vai escrever aí É 9 Conta ele que tinha escrito Não apareceu Pelo menos eu não vi Mas veja aí Anote aí É 9081 Recife 9 93313000 Você enviando o comprovante Para a gente Nós vamos te enviar o e-book Do livro O Evangelho reunido Do pastor O pastor João Henrique Palharim É o livro Evangelho reunido É uma obra É uma obra única no mundo Nunca ninguém fez isso Pegar os quatro evangelhos E escrever um só entrelaçado Respeitando a ordem cronológica dos fatos E tem mais 1400 notas E tem mais 1400 notas Do pastor João Henrique É como se você estivesse lendo o livro E o pastor João Henrique Ali ao lado Te explicando O significado De cada palavra Te dando ali Trazendo ali a luz O entendimento De cada texto Isso é o livro O Evangelho reunido Você vai tê-lo No teu celular No teu celular Você vai ter esse livro Que nós vamos enviar Para você Tá bom? Então Envia Faz o teu Depósito Pastor Mas qual o número da conta? Eu vou te passar do Bradesco Que é Agência 1074 Pastor Pera Fica anotado Anote aí Agência 1074 Bradesco Agência 1074 Dígito 0 Normalmente não é necessário o dígito E a conta é 35 333 Tracinho 7 35 333 Tracinho 7 Banco Bradesco Do Itaú Eu não sei de qual Eu não estou aqui com O Gabriel está falando que eu lembro Então vamos lá Itaú o que é? Agência 0355 Agência 0355 A conta corrente é 07777 São 4 vezes o número 7 Dígito 7 Agência 0355 Conta corrente 07777 Dígito 7 Pois é Tomara que esteja certo O Gabriel está com a memória melhor que a minha Mas amados Deus abençoar a todos Obrigado por nos acompanhar na live Olha Adquira o hábito de quando você estiver assistindo a live Você escrever o nome de alguém que a irmã deusa colocou aqui Obrigado irmã deusa A irmã deusa colocou aqui o número da conta do Itaú Deus abençoe a senhora Olha só Assim como você comentou aqui Você fez vários comentários Escreve o nome de alguém aqui No comentário Para a pessoa assistir a essa live Sempre que você entrar na live Vai lá nos comentários Escreve lá Por exemplo O pastor Aloysio já comentou Mas eu vou só dar um exemplo aqui para você Quer ver? Aqui olha só É Eu vou escrever aqui o do pastor Aloysio O que que é? É a Z É não, não É nascimento É nascimento Aloysio Sério? Sim Nascimento, Aloysio, Az Com Z Aloysio com Z Olha que difícil Aqui, já apareceu Eu escrevi nascimento Aloysio Já apareceu aqui a cabeça dele Já apareceu Aí eu só clico em cima E Envio Aqui olha Eu comentei Com Aloysio Nascimento Então Como eu comentei Ele vai receber lá Cadê Aloysio? Chegou aí? Chegou a notificação aí? Tá lá O pastor Aloysio está lá atrás Então Quando você for assistir Você faz isso Você coloca Você escreve o nome de alguém Para a pessoa poder Para a pessoa poder acompanhar a live juntamente conosco Entendeu? Porque quando você escreve o nome da pessoa Aparece Na verdade você vai marcar Você sabe do que eu estou falando Você vai marcar pessoas Para acompanhar a live juntamente conosco Eu pedi no início Eu vi que ninguém fez isso Vocês são meus amigos Não são? Então Da próxima Me ajude Me ajude a divulgar a live Tá bom? Deus abençoe a todos Um beijo E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima Obrigado.